O Warzone atualizou e o meta também! Sejam muito bem-vindos ao canal Gaborg, meu nome é Guilherme e é o seguinte pessoal, nesse vídeo eu vim trazer pra vocês as novas armas metas do Warzone, que eram fracas e agora tiveram um buff, né? E agora você vai conseguir jogar com elas bem melhor, beleza? Então lembrando que se eu te ajudar, deixa o like no vídeo e se inscreve aí, beleza? Bora lá pra primeira arma! Primeira arma que eu vim trazer pra vocês é a MTZ Interceptor, rapaziada! A MTZ Interceptor, ela é uma das armas mais fortes do Warzone e ela levou, sim, um nerfzinho esses últimos dias, mas, né, ela ainda é muito forte e muito boa. Antigamente você eliminava com dois tiros e agora você precisa de três, mas não se preocupa porque, mano, ela ainda é muito forte, beleza? Então tá, a gente primeiramente vai usar aqui a boca do F-TAC Reaper. Essa boca vai te dar muita velocidade, beleza? Porque como essa arma é teco-teco, uma velocidade de bala é muito precisa, é muito necessário. Essa é uma boa boca porque ela dá uma alta velocidade de projéteis, beleza? Então a gente vai com a boca F-TAC Reaper. O cano a gente vai usar esse daqui e novamente pela mesma coisa, ela dá uma velocidade de projéteis muito maior do que esse daqui, né? Ele é 1.200, né? Esse daqui e esse daqui é de 1.400, então a gente conseguindo com essa daqui a gente vai ter uma velocidade bem melhor, então a gente vai usar esse cano aqui. A gente também vai ter usando essa daqui que é alta granulidade porque ela também dá uma alta velocidade de projéteis. A gente também tem alta velocidade aqui que ela tem até mais velocidade, mas ela perde alcance de dano efetivo e a gente quer dano de alcance efetivo, ela perde até que bastante, beleza? Então a gente vai usar aqui essa daqui porque a velocidade já está extremamente alta e ela dá alguns outros benefícios em vez dessa daqui, beleza? Então a gente usa essa daqui de alta granulidade. A gente vai usar aqui 20 balas pra ela ter mais balas no pente, né? 20 já é mais que o suficiente pra levar até um squad com essa arma aqui. E a mira você pode, é mais pessoal, mas eu gosto de usar essa daqui que é a Corel East Eagle, beleza? Que é uma mira de 2.5x. E aqui ela consegue eliminar com dois tiros um cara com três plates, beleza? Então realmente é bem forte, é só acertar o HS, né? Que daí funciona, beleza? Então com dois tiros você consegue eliminar um inimigo com três plates. É uma arma muito forte que realmente eu recomendo bastante. Lembrando que se for tiver tiro no peito você vai precisar de três, beleza? Então é uma arma extremamente forte, eu recomendo muito ela. A próxima arma que eu venho trazer pra vocês é essa daqui que é a MCW, que sofreu um grande buffzinho, né? E rapaziada, arrisco dizer que essa daqui vai ser a nova M13, a nova Kilo do Warzone, porque o recuo dessa arma é quase nulo. Sério, o recuo dessa arma é extremamente forte. Então a gente vai usar aqui a Boca Heigmaner D20, né? Que ela é muito boa pela questão dos atributos dela, ok? Ela sim diminui um pouco o alcance do dano efetivo, mas ela te dá uma avança de projetos muito grande e também um controle de recuo absurdo, beleza? Então ela é muito boa pra essa questão. E a gente também tem aqui a F-Tac Reaper, que pra mim é um dos melhores, né? Acoplamentos, porque a gente vai ter muito controle de recoil também. Bem, o cano, a gente vai utilizar esse daqui porque ele é o cano mais forte dentre os outros, né? Em questões de atributos. Então esse daqui é o nosso cano, é o cano 13KR Midnight, beleza? E a gente também tem aqui, aqui é mais individual. Você pode usar 40 projetos, eu recomendo pra solo. E se você estiver jogando do pra cima, eu recomendo esse daqui. Essa aqui não, essa é ruim. E a mira também é algo, né, que você pode escolher. Tem gente que gosta dessa, gosta dessa. Pode usar a Easy Eagle também, que eu usei na Interceptor. Mas eu gosto dessa daqui. E cara, o recoil dessa arma é praticamente nulo, cara. Você vem aqui, né, e você simplesmente consegue controlar um recoil absurdo. O tiro vai totalmente retinho, cara. Então, testa essa classe, porque ela é praticamente uma nova M13, né? Que nem era do Warzone 1. Uma arma extremamente precisa, que não tinha praticamente recoil nenhum. Se você joga no controle, essa arma pro seu iAssist, cara, vai ser a coisa mais roubada que tem, beleza? Então, bora pra próxima arma. Trago pra vocês agora a queridinha WSP Swarm. Com a boca, silenciador pequeno Sonic, porque essa boca aqui aumenta bastante os nossos atributos. Ela diminui o recoil, mas ela dá um grande buffzinho aqui pra gente. 5, 5 e 12% de velocidade de projetos. Quase 13, é muito forte, beleza? A gente vai usar também aqui esse cabo, que é o protetor de mão, que ele vai ajudar bastante no nosso controle de recuo vertical e o coice do recoil. E o resto aqui, né, na questão de mobilidade, que vai ajudar bastante, beleza, pessoal? E aqui é 50 balas, mas se você quiser, pode usar até 100. Cara, é de você. Ou usa 50 ou usa 100. A de 40, pra ser bem sincero, não tem tanta diferença, tá ligado? Pra de 50. Então, usa a de 50 ou a de 100, se você estiver jogando, sei lá, trio ou quarteto. Ou se você estiver jogando solo. Tem gente que joga no solo fazer o... Também tem a coronha pesada, que eu recomendo essa coronha, porque ela é muito boa na questão de controle de recoil, beleza? Porque essa arma, ela dá uma bela tremidinha. Então, eu recomendo essa coronha aqui. E a mira, você pode usar tanto essa, né, que eu também gosto de usar. Você pode usar essa daqui também, né? E você também pode usar a... Cadê? Cadê? Essa daqui, que são extremamente boas, beleza? Mas eu gosto de usar essa daqui. É uma SMG muito forte, Swarm. Ela é uma das melhores SMGs. Que nem eu falei, ela treme um pouco, mas ela é muito boa, cara. Lembrando que é difícil controlar a recoil olhando pra câmera. Mas ela realmente é muito boa. Então, utilize essa SMG, que ela tá extremamente forte. Continuando nas SMGs, agora a gente vai ter a arma 9, que foi bufadinha, beleza, pessoal? Eu trago pra vocês ela com o compressor cúbico pêndulo, que ela vai ajudar bastante no controle de recoil. Só vai dar uma penalizadinha aqui na velocidade da mira, mas isso é básico, beleza? E a gente também vai ter aqui o protetor de mão, igual na Swarm, que a gente tem aqui, pra controlar a questão do recoil e aumentar a velocidade de mira também. A gente vai ter aqui a questão das balas. Você pode usar 50 ou 100, vai de você. Mas eu recomendo a de 50, que já tá mais do que suficiente. A gente vai ter também essa daqui, que é o Turbo Motorceador Demo. Isso daqui é bom pra você ruxar, beleza? Vai aumentar muito a sua velocidade, beleza? Então você pega aqui, que ela é bem precisa, então não se preocupa. E aqui você pode usar as mirinhas. Você pode usar tanto a Slate, como também as outras que eu falei anteriormente. Eu vou colocar essa daqui, porque eu gosto bastante dela. E ela é uma arma bem boa. Ela não é tão demorada pra mirar, e ela é mais precisa que a sua arma, beleza? É uma arma que tá extremamente boa, depois desse nerfzinho, né? Lembre-se, em priorize o peito pra cima. E ela é realmente uma SMG muito boa e rápida pra você utilizar no seu game, rapaziada. Então, utilize esse SMG aí, que também tá muito flat. Quem não gosta dela, né? A MTZ762 ainda está no meta, rapaziada. Ela não foi tão nerfada assim, não, tá? Ela tá muito forte, então não se preocupa, não. Silenciador. A gente vai utilizar o Silenciador Grand Sonic, que é um silenciador muito bom para o alcance. A questão do controle de recoil, a gente vai controlar com a empunhadura vertical, com pivô, Bruin, beleza? Que ela vai ajudar bastante nessa questão, mesmo no controle de recuso horizontal. Mas, fica de boa que ela não tem tanto recuso horizontal assim, beleza? A gente vai usar o cano Preciso Black Thorn MTZ, que vai ajudar bastante no nosso alcance, ok? A gente vai usar também o carregador de trinca-balas, que é o máximo que ela pode usar. E aqui, eu gosto de usar o Core Easy Eagle, beleza? E essa arma é extremamente forte. E lembrando de uma coisa, pessoal. Você pode usar ela tanto no automática, ou você pode clicar no botão que você altera, E você pode usar ela tanto no semi-automática, que ela também é bem forte. Ela não é tão forte quanto a MTZ Interceptor, mas ela ainda é muito forte e tem mais balas, beleza? E atira bem mais rápido também, com um controle de recoil menor que a MTZ Interceptor. Então, você pode usar ela do jeito que você quiser, né? Mas, ela é extremamente forte. Então, utilize essa arma, porque ela ainda está no meta muito forte. Outra SMG que está no meta aqui pra gente é a Striker 9, rapaziada. Uma arma que nunca foi meio que utilizada no Warzone, mas ela ficou forte, cara. Eles deram um buffzinho nela, então agora a gente consegue dar uma utilizada nela. Porque ela realmente está boa agora, rapaziada. Ela é até uma mira de ferro bem cleanzinha. E ela é meio que a M13 das SMG, porque ela também tem um recoil muito easy de controlar, rapaziada. Um recoil extremamente easy de controlar. E a gente vai usar aqui, né, na boca, o compressor pequeno ELB Big Fire, alguma coisa assim, né? Que ele vai priorizar o nosso controle de recoil, beleza? Mas essa arma já tem um recoil muito fácil, então não se preocupe com o recoil. A gente vai usar aqui o cano longo, né? Pra nossa questão de ter um alcance de dano e um controle de recoil muito bom, ok? A gente vai ter aqui o protetor de mão, que vai ajudar bastante na nossa questão de controle de recoil e de manejo. Pra ela não ficar tremendo tanto a nossa tela, ok? A gente pode colocar 40 balas aqui, né? Que são as balas. Pode se colocar 50 também, mas eu não tenho liberado. E a gente também vai ter aqui o coronha seria launchman, que também vai ajudar bastante no nosso controle de recoil, beleza, rapaziada? Lembrando uma coisinha também, né? Você pode alterar essa questão aqui por uma munição. Você pode colocar a alta velocidade, que também você... Mano, vai de você. Só que lembrando que se você tira a munição dela, você vai ficar apenas com 30 balas. Ela vai ficar extremamente forte, extremamente rápida, né? Mas você vai ficar com menos bala. Então eu recomendo, ou você joga com isso, ou você joga com mais paint, né? Que eu recomendo bastante, beleza? Você tem esses loadouts e essa é a striker knob, que tá bem boa. Pessoal, o playlist Warzone 2 dicas aqui, antes de qualquer coisa, pra você melhorar com várias dicas e até se tornar um pro player, rapaziada. Deixa o like e se inscreve no canal, caso seja a sua primeira vez aqui. Lembrando que as armas que eu não citei aqui, como as LMGs e as 12, que estavam extremamente fortes antes da atualização, Ainda estão meta. Só que não foram citadas, porque aqui são as novas armas metas que vieram com a atualização e não as antigas, beleza? As antigas ainda estão muito fortes, mas essas são as novas que também agora estão competindo de frente, rapaziada. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Deixa o like e se inscreve aí, se você gostou desse vídeo. E é isso. Um grande abraço do Guilherme. Valeu, falou, fui! Tchau, tchau, tchau!